Assim que passou a responder por Itaporã em Douradina, o promotor Juliano Albuquerque se deparou com a prática de nepotismo nos poderes executivo e legislativo nos dois municípios. Tanto o nepotismo direto, como também o chamado nepotismo cruzado, onde não é permitido nem mesmo algum tipo de parentesco entre servidores de poderes diferentes. Em Itaporã, o prefeito Marcos Paco mantinha no primeiro escalão a esposa dele, gerente de assistência social, e a irmã como gerente de educação. No total foram 13 demissões. Em Douradina, o prefeito já teria sinalizado ao próprio promotor que vai promover as demissões. A informação que nós temos é que está sendo cumprida, pelo menos nesta fase, tanto pelos chefes dos executivos como pelos presidentes das câmaras, para que a gente acabe com essa contratação. E aí eu falo claramente nessa questão do cabide de emprego, uma ligação de parentesco com tanto de vereadores quanto de prefeitos, secretariados, porque isso é totalmente imoral e aos olhos da população torna-se vergonhoso para quem tem que representar a população.